Música Eu acho que são eles que fazem de nós grandes jogadores e grandes atletas e somos admirados. Sempre que a gente tem um pouquinho de tempo a gente tenta retribuir esse carinho todo. Acho que nenhum jogador gosta de jogar com o estádio vazio, eu não gosto, portanto. Gosto de ter sempre apoio, então sempre que a gente tem apoio pode retribuir com carinho, com autógrafo. Com cinco minutos aqui num frio, mas com o calor do acidente a gente se aquece e a gente fica muito feliz. Tinha sempre o sonho de conhecer os grandes jogadores. Não tive muita oportunidade como eles têm hoje, de conhecer grandes craques do futebol. Então eu sempre tive esse sonho de ter autógrafo, ter foto. Então hoje poder retribuir e poder ser um exemplo na sociedade a gente tenta ser de forma positiva. Música